Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este novo vídeo. Muitos têm me perguntado a respeito de respiração, aquela respiração afetada na hora que está cantando. E às vezes acontece isso com você. Sabe quando falta ar no meio da sua apresentação, ou quando você fica ofegante? E eu quero dizer para você que às vezes muitos desses erros são corrigidos de forma muito simples, de onde apenas com alguns cuidados você consegue corrigir todos eles. E é por isso que nesse vídeo eu separei algumas dicas que vão ser muito especiais para vocês. E eu espero que você preste muita atenção, porque com certeza você vai conseguir evoluir com essas dicas. Então fique atento e não sai daí. Muitos de vocês eu sei que querem aprender muito além de algumas dicas apenas. É por isso que eu quero convidar você para agora conhecer o meu site de aulas de canto online. Esse aqui que está aparecendo na sua tela. Bom, se você quer de fato aprender a cantar de forma definitiva, se você quer aprender a cantar e está um pouco perdido, não sabe onde começar, eu tenho certeza que não existe um curso mais completo que esse meu, onde você vai de fato aprender a cantar com acompanhamento profissional. E de fato ali, através dos nossos desafios, das nossas aulas, das nossas palestras, você vai desenvolver o canto em sua totalidade. Desde o mais básico até o mais avançado. Então eu te convido agora. Clica aqui na descrição do vídeo, está o link. Aqui está aparecendo na tela também o nosso site, www.aulasdecantoonline.net E eu tenho certeza que você vai amar conhecer esse curso que está mudando e transformando a história de muita gente. Bom, vamos à dica então do vídeo de hoje. Eu quero falar a você a respeito de respiração. Certo? Bom, primeiro eu quero dizer que existem vários tipos de respiração. E nós devemos cuidar muito para nós sempre nos atentarmos a respirar de forma correta. Nós somamos a respiração no canto, tradicionalmente, de respiração diafragmática. Sendo assim, esta respiração, por exemplo, não utiliza a movimentação dos nossos ombros. E eu vou explicar por quê. Quando nós inspiramos, o nosso ar vai para o nosso pulmão. O nosso diafragma que está embaixo do nosso pulmão. Ele se expande para baixo, permitindo maior entrada de ar. Certo? Nisso, acontece que o nosso abdômen vem para frente. Olha o que acontece. Eu vou inspirar. E eu fico aqui. Vou inspirar. Ok. Muitas vezes nós não gostamos de dar esse aspecto de que eu estou mais cheinho. E o que acontece? Nós jogamos isso para o nosso peitoral. E fica isso aqui. E aí a gente fica mais magrinho, né? Pensa que está mais bonitinho. E acaba fazendo uma respiração errada. Então, a primeira coisa que você deve cuidar é, na hora que você inspira, lembra. Quem deve vir para frente é o seu abdômen. Jamais o seu peitoral. E os seus ombros não se levantam. Então, não esquece de anotar esses aspectos aí. Essa é a respiração correta. Ok? Bom, a partir do momento em que você já tem a sua respiração correta, uma das coisas que você mais deve tomar cuidado é que os erros, geralmente eles vêm na hora que a gente está cantando, não necessariamente porque eu tenho pouco ar. Aí eu vou cantar galopê. Aí você respira bem no meião da música. E continua. E, e, e. Isso aí fica muito feio. Não fica um desastre. Estraga a nossa música. Mas enfim, por que nós fazemos isso? Geralmente não é porque nós não temos uma quantidade de ar tão grande. Porque, geralmente, todos nós temos com facilidade uma boa quantidade de ar. Mas isso acontece porque nós não sabemos controlar onde usar nosso ar, com que força usar o nosso ar. E também temos um grande erro. Não sabemos respirar nas horas corretas para continuar a nossa música sem correr o risco de ficar ofegante. Não se preocupe, se você não entendeu ainda, eu vou te explicar agora. Bom, a primeira coisa é que nós, às vezes, usamos muito ar na hora que estamos cantando, de forma desnecessária. A nossa voz fica mais soprosa. Quer um exemplo? Por exemplo, em parabéns pra você. Parabéns pra você. Minha voz está assim já. O meu ar está saindo a tudo. E não é necessário isso. Na hora que nós estamos cantando, soltar todo esse ar, fazer essa música. Galopê. Não, erramos aí. Então, preste atenção se você não está cometendo esse erro de soltar muito ar na hora que você está cantando. A sua voz fica mais soprosa e nesse aspecto. Isso aqui. Vou ali comprar. Não. Isso não é um aspecto de uma voz que controla de forma adequada a voz. É claro que, às vezes, nós usamos, sim, voz mais soprosa. A soprosidade da nossa voz. Isso nós incrementamos na hora que nós queremos. Mas isso não pode se tornar um vício. Onde você perde o controle e começa simplesmente a soltar ar de uma forma que é um vício na sua voz. Então, você deve tomar cuidado com esse segundo aspecto, tá bom? O terceiro aspecto é o mais comum de todos. Todo mundo quase que não fez aula de canto. Erra de uma forma muito... sem perceber que está errando. É o ponto de respiração na música. Toda música precisa ter muitos pontos de respiração. E, às vezes, esses pontos são muito rápidos. Se eu for cantar uma música muito devagar, por exemplo, eu não preciso ter tantos pontos... Os meus pontos de respiração não precisam ser tão rápidos. Então, por exemplo, se eu for cantar a música de Whitney Houston, olha, por exemplo, aqui. Tem tempo suficiente para inspirar e continuar. Ok? Inspiro tranquilo e continuo. Inspiro pelo nariz, canto pela boca. Ok? Inspiro pelo nariz, canto pela boca. Inspirei. Olha aí. É um exemplo de uma música muito rápida, muito devagar, onde eu consigo inspirar com facilidade nesses intervalos. Mas, às vezes, vem umas músicas mais rapidinhas. Um exemplo. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gatoto. Mas o gatoto não morreu. Dona Chica, cá. Diminou, se, se. Doberou, doberou. E eu preciso ter intervalos muito rápidos de respiração. Eu não tenho tempo para fazer isso aqui. Aí, o que acontece? Esses intervalos são rapidinhos. A gente fala o seguinte. Eu não vou nem fazer. Eu vou ir cantando logo, porque senão, onde é que eu vou respirar aqui? Vai aparecer. Aí, a gente começa. Atirei o pau no gatoto. Mas o gatoto não morreu. Rê, o rê, o rê, o rê, o rê, o rê. Por quê? Eu não inspirei em cada uma das linhas. Olha se eu inspirar. Ó, vou fazer assim toda vez que eu inspirar. Ah, tirei o pau no gatoto. Olha aí, olha tanto de respiração que tá no meio Fiquei ofegante? Me faltou ar? Não, eu terminei a música e ainda posso soltar o meu loupeiro aqui Por quê? Eu tenho bastante ar, eu controlei o meu ar Então, isso é muito importante que você faça Preste atenção que eu vou colocar aqui no lado a música Parabéns Pra Você E repare que ela tem alguns pontos Esses pontos são pontos de respiração Então você vai fazer isso durante a semana Você vai pegar a música do seu cantor favorito, seja quem for Talvez seja Paulo Daniel Ávalos, talvez seja Luan Santana, enfim Quem for seu cantor preferido, tira a letra da música desse cantor E coloca vários pontos no meio da música, assim como tá ali Aí repara, na hora que você vai treinar, você vai usar esses pontos de respiração Inspirou antes? Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E uma dica final, gente Olha, Paulo, eu sempre respiro apenas pelo meu nariz? Não, às vezes você vai usar o seu nariz e a sua boca também Pra que essa inspiração possa ser mais rápida Mas isso dê preferência apenas as músicas que são mais rapidinhas Que é o caso também de Parabéns Pra Você Que a gente canta bem mais rapidinho aí nos nossos aniversários, né? Então é importante também essa anotação que você faça aí Certo? Gente, que aula maravilhosa Obrigado por você estar aqui comigo até agora E não esqueça de deixar o seu joinha De se inscrever no canal De deixar o seu comentário A gente precisa interagir E também de ir agora pro meu site Aulasdecantonline.net Que eu tô te esperando por lá também Um super abraço Um beijo também pra quem quiser Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Que aqui a gente tem vídeo sempre Uh!